Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, eu espero que todos vocês estejam muito bem e muito animados também para nós estudarmos bastante hoje. Hoje nós vamos estar começando mais uma aula de português, uma nova sequência, já que nós já tivemos as nossas provas, tá bom? Hoje é dia 23 de junho de 2020 e o tema da nossa aula de hoje é substantivos coletivos, tá bom? Antes da gente entrar propriamente dito na parte dos substantivos coletivos, a gente vai dar uma recordada em algumas coisas que a gente já viu. Algumas aulas lá atrás, a gente aprendeu sobre os substantivos e nós olhamos para os substantivos comuns e para os próprios. Os substantivos próprios são aqueles dos nomes próprios e os comuns que nomeiam qualquer coisa. Hoje nós vamos focar e aprender sobre os substantivos coletivos. Antes, nós vamos fazer a leitura de um texto, um texto que foi escrito pela Marilene Godinho. Nasci no bosque. Amanhecia quando minha mãe deu-me no bico o primeiro alimento. Fui crescendo devagar e um dia quis ensaiar o meu primeiro voo. Foi um pequeno e lindo passeio pelo arvoredo. Brinquei com as borboletas e com os pássaros. Ensaiei também o meu primeiro canto. Saiu meio desafinado, mas parecendo um assobio rouco. Depois, fiquei pássaro grande e conhecia toda aquela mata. Lá no nosso texto, nós encontramos uma frase que tem uma palavra grifada de azul. A frase é Eu nasci em um bosque. E bosque é uma palavra que indica um lugar com muitas árvores juntas. Ou seja, bosque é um conjunto de árvores. Substantivos coletivos são substantivos comuns que, mesmo no singular, indicam um conjunto de séries da mesma coisa. Por exemplo, lobo é um substantivo comum. Alcateia é um conjunto de lobos. Logo é um substantivo coletivo para lobo. A mesma coisa para bosque do nosso slide anterior. Bosque é um conjunto de árvores. Logo, é um substantivo coletivo para árvores. Nós temos vários tipos de substantivos coletivos. Alguns deles nós vamos citar aqui, tá bom? Álbum, que é o substantivo coletivo para fotos ou figurinhas. Alfabeto para as letras. Armada para os navios de guerra. Arquipélago para as ilhas. Atlas para os mapas. Bando para as aves e os assaltantes. Batalhão de soldados. Biblioteca para livros. Boiada para bois. Bosque para árvores. Cacho para uvas e bananas. Cafezal para plantação de café. Cambada para vagabundos. Caravana para viajantes. Cardume para peixes. Classes para alunos. Constelação para estrelas. Década para período de dez anos. Discoteca para discos. Elenco para atores e artistas. Enxame para abelhas. Exército para soldados. Esquadra para navios. Esquadrilha para aviões. Fauna para animais de uma região. Flora para plantas de uma região. Frota. Caminhões e ônibus. Junta. Bois e médicos. Galeria de objetos de artes. Manada. Gado, cavalos e elefantes. Matilha de cães. Milênio, que é um período de dez anos. Molho de chaves. Multidão de pessoas. Ninhada de árvores ou de filhos. Nuvem de insetos. Penca de bananas. Pinacoteca de quadros. Pomar de árvores frutíferas. Prole de filhos. Quadrilha de ladrões ou assaltantes. Ramalhete para flores. Rebanho para ovelhas, bois e cabras. Réstias para alhos e cebolas. Revoada para pássaros ou pombos. Século para período de dez anos. Tribos para índios. Turma para alunos e trabalhadores. Vara de porcos. E orquestra ou banda para músicos. Também são exemplos de substantivos coletivos. A dezena, que é um conjunto de dez. O ano, que é um coletivo de dias. O canavial, que é a plantação de cana. Trimestre, que é o período de três meses. Bananal, que é a plantação de banana. Dúzia, que é o conjunto de doze. Milhar, que é o conjunto de mil. Centena, que é o conjunto de cem. Semestre, que é o período de seis meses. E meninada, que é o coletivo de crianças. Agora que nós já aprendemos sobre os substantivos coletivos, vamos fazer um exercício, tá bom? Para a realização desse exercício, vocês precisam apertar o botão pause do vídeo de vocês. E apertar o play de novo quando tiverem terminado, tá bom? Façam esse exercício no caderno. E assim que terminarem, apertem o play, que vocês vão poder ver o gabarito, tá bom? Bom, agora que você já realizou o dever, vamos corrigi-lo. Complete as frases, escrevendo o substantivo coletivo correspondente a cada palavra entre parênteses. Letra A. Fui atacado por um enxame, que é o coletivo de abelhas. Letra B. Esse bando de papagaios sempre embeleza o céu quando começa a primavera. Bando, que é o coletivo para aves. Letra C. A Alcateia está muito agitada porque é noite de lua cheia. Alcateia, que é o coletivo de lobos. Gosto de rever esse álbum toda vez que venho aqui. Álbum, que é o coletivo de fotografias. E a letra E. Ainda vou conhecer a turma do terceiro ano do colégio da minha irmã. E turma é o coletivo de alunos. Você pode, na sua casa, realizar os exercícios da página 148, 149 e 150. Além de fazer os exercícios da nossa plataforma. Tá bom? Para aprofundar nesse tema que nós aprendemos hoje. Não se esquecendo que nós vamos fazer a correção desses exercícios do livro na nossa aula ao vivo. Tá bom? Para essa semana também, você pode fazer os exercícios de interpretação de texto das páginas 81, 82, 83, 84, 85 e 86. Bom, meus amores, por hoje nós terminamos. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo em cada um de vocês. E tchau, tchau.